Olá pessoal, nós vamos fazer hoje um sofazinho de chumbo, como vocês me pediram, tá? Eu já enchi os balões porque é muito longo o vídeo, então eu já enchi os balões. Esses são os pés do palhaço, desculpa, os pés do chumbo, do sondadinho de chumbo. São dois balões maiores e dois menores. Vai precisar de uma base de ferro, uma base que pode ser só no PVC, tá? Então vamos lá. Depois eu passo para vocês a medida e a quantidade de balões, ok? Deixa eu dar uma olhada, você está dando para ver. Tá assim. Vamos lá. O vermelho. Esse, gente, vai ser como se fosse o cinto, tá? O vermelho. O vermelho. O vermelho. Vamos lá. O vermelho. Vamos lá. 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 Eu vou ver aqui embaixo, ó. Eu alurrei. Vai assim aqui. Você vê se tá dando pra ver? Tá, que legal. A mãozinha, gente, olha, são três balunzinhos e a gente... Três balunzinhos que eu botei um junto com o outro, ó, dá nozinho. Ó, a mãozinha vai ser isso aqui. Pronto. Agora vamos à ombreira. De novo essa fita. A fita e eu, eu e a fita, só Deus. Então, gente, ó, a ombreira vai ficar uma aqui e a outra aqui. A fita tá fazendo pirraça comigo, é só a gente colocar pedacinho de fita, tá? Eu trouxe quatro cheias de garretão, pegar essa fita e a fita não vem. Fique a saúde. Eu espero que você tenha gostado, tá? Você entendeu bem como é que faz a cabeça? Você pode fazer os olhinhos com a... Você pode fazer os olhinhos com a... Com a caneta. Caneta tosca, gente. Porque ela não solta. E aí... Você pode mover. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva. Muito obrigada!